Olha pessoal vim passar no médico aí na cidade vizinha fazer um exame aí pessoal graças a Deus deu tudo certo nós ia passando aqui em frente esse parque né trouxemos Davi aqui né viemos com Davi aqui né para ele se dividir um pouquinho junto com a Larissa e tem essa linda maravilhosa lagoa olha que paisagem mais linda né muitas flores aqui ó que linda flor os pássaros tudo cantando olha que linda essa aqui ó olha que linda não sei o nome dessa bem dessa planta mas olha que linda aqui no meio dela como que fica muito lindo né gente linda mesmo a natureza olha só florzinhas lindas maravilhosas né ó tem mais uma planta dessa aqui ó ó que linda muito linda gente muito linda mesmo a natureza né Deus é maravilhoso né ali lá no final da lagoa né tem tipo uma torneira grande uma torneira gigante é um parque aqui da cidade vizinha tá gente não é da minha cidade não aí como nós ia passando aqui em frente né que eu vim ao médico ó o pássaro ó que lindo esse pássaro preto olha que maravilha de pássaro deixa eu devagarinho para vocês verem para ele não ir embora que lindo olha que lindo olha que lindo pássaro preto gente vocês estão vendo aí ó que maravilha chegar próximo demais ele vai embora olha que lindo que maravilhoso natureza linda bela um pássaro aqui ó bem pertinho eu tava gravando e ele chegou deixa eu mostrar aqui para vocês que que fofinho esse pássaro olha que coisa mais bela e é mansinho viu que eu tô bem próximo dele aqui ó aqui na lagoa olha que lindo que maravilha ó show né gente maravilhoso mesmo olha aqui ó é uma lagoa enorme tá gente ninguém tem acesso à lagoa é fechada assim ó porque a lagoa é só para a pessoa assim admirar ver a beleza natureza né tem ali ó uma torneira linda e muitos pássaros muitos pássaros aqui ó é um parque maravilhoso gente para trazer as crianças tudo fechado é pode soltar as crianças aí brincar eu vou mostrar aqui ó aqui no meio da lagoa tem tipo uma ilha né que eles falam e lá bem lá tá o davi tá lá se divertindo lá né querido nos parquinhos lá tá bom gente então é isso viu que deus abençoe grandemente todos vocês obrigado a todos deixe seu joinha deixe seu like olha as borboletinhas que fofinhas cadê as borboletinhas fugindo de mim gente olha que linda né tem pássaros tem barboleta tem água tem flores um jardim maravilhoso viu gente então é isso viu muito obrigada a todos que deus abençoe a cada um e até a próxima se deus quiser